Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui embaixo sozinha, o papai, a Sarah e a Eloá estão lá em cima, lá nos quartos. E eu tive uma ideia, gente, de trolar o papai, e eu acho que sim também pode ser que trola a Sarah e a Eloá, porque, olha só a minha ideia, é uma loucura, mas eu acho que vai dar certo. A minha ideia é, a minha trolagem é de eu dormir na escada, gente, tá vendo aquela escada ali, ó? De eu dormir, agora eu vou dormir tipo, não sei, eu vou dormir tipo cabeça pra baixo, tipo que eu, um exemplo, tipo que eu caí da escada, entendeu? Só que não, eu vou estar dormindo. Eu quero ver a reação dele quando o papai me veio na escada, dormindo, toda assim, ó. Eu vou tentar fazer uma coisa que espero que dê certo, pra que ele tenha um susto achando que eu caí da escada. Vocês entenderam? Espero que sim, gente. Gente, então, eles estão lá em cima, eu vou botar a câmera, tá? Eu vou botar a câmera ali, perto da escada, pra vocês verem como eu vou estar dormindo, tá certo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá certo, pessoal? No canal aqui da família. Então, bora lá comigo trolar o papai. Gente, eu coloquei a câmera aqui, eu vou tentar deitar nessa escada aqui, tá certo? Bora lá. Gente, eu coloquei a câmera aqui, eu vou botar a câmera aqui, tá certo? Gente, eu coloquei a câmera aqui, tá certo? Não, né, eu vou botar a câmera aqui, tá certo? Não, né, eu vou botar a câmera aqui, tá certo? Tchau, tchau, tchau! ai 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 o que é isso aqui ai 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 Amanda ai ai chuta por aqui Amanda 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 que aconteceu Manda, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Menina, o que você está fazendo? Ai meu Deus. Você vai se machucar, rapaz. Essa é a razão de você se eu tivesse dormindo e caído. Eu? Essa é a tua reação. Mas o que você estava fazendo aqui? Eu não caí não, Rafa. Tu caiu? Eu achei, achei uma queda meio estranha. Quem já vê a pessoa cair no resto de risco? O que você está fazendo aqui? Ai meu Deus. Cadê a câmera? 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 Meu Deus. Olha só. Eu já vi a câmera. Você viu? Gente, você viu a reação do papai? Como foi? Não deu uma coisa estranha. Agora, no momento eu tive um susto. Mas quando ela começou a rir, a gente não... Antes de qualquer coisa ela começou a rir. É que tu é engraçado, Rafa. É que tu é engraçado. É que tu é engraçado, menina. Não dá, não dá. Que reação dela foi essa, hein? Tô deitada toda de cabeça para baixo. Nunca vi isso na minha vida. Mas, Mindy, mas é normal a pessoa dormir assim, Rafa, numa escada? Eu sei lá. É muito esquisito. Oxi. Olha só a reação deles. Meu Deus. Gente, isso era uma trollagem. Eu queria que vocês pensassem... Pois é. Eu queria que vocês pensassem que eu caí na escada. Sei lá. Se tu não tivesse rido, ficado mais quietinha, talvez a gente tenha ficado... Tentar descobrir, mas tu riu. Eita do céu. Não. Pelo amor de Deus. Eita o relato. O que tu pensou? Na hora que eu desci, eu vi a câmara ali. Hum. E hoje eu só quero o quê? Câmara. Oh, meu Deus. Eu só quero pra lá. Gente, se fosse de verdade, não teria uma câmara ali. Por que eu não vi? Mas você olhou pro lado. Eu não olhei. Eu olhei. Tava aqui, gente. Mas você que não grava. Porque a gente também... Não deu certo. Então, gente. Eu quero que vocês comentem aí nos comentários. Trollagem pra eu fazer com o papai, gente. Cadê vocês, pessoal? Nem uma tablagem me pega. Cadê vocês? Cadê vocês aí pra botar aqui, trollagem? Ideias pra eu fazer, pra eu pegar o papai? Não pegou aqui, não. Ah, meu Deus. A câmara tem que tá mal. Até os comentários dizem assim, esconde melhor a câmara. Verdade. Vamos esconder a câmara. Agora não pode rir, né? Ah, eu não aguentei a reação de vocês. Por que como é que tô? Eu precisaria fazer... Amor, amor, amor. Se levanta, o que que tá acontecendo mais não? Tu fez? Amor, amor. Amor, amor. Dê um like. Dê um like. Dê um like. Dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. 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 Tchau.